Mais um ano que se passa Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns Parabéns pra você Eu só vim pra te ver Parabéns pra ti Viva sempre a sorrir É pipi, é pipi Mas não é piquenique É hora, é hora Não vai embora agora Parabéns pra ti Uma vida linda pra você viver Mais um ano que se passa Mais um dia todo céu Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para tudo Vamos cantar eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns Parabéns pra você Eu só vim pra você Eu só vim pra te ver Parabéns pra ti Para ti Viva sempre a sorrir É pique, é pique Mas não é piquenique É hora, é hora Não vai embora agora Não vai embora agora Rá, rá, rá Para, 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 para Uma vida linda pra você viver É hora, rá, rá, rá Rá, 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 rá Um, 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 um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.